Você tem o hábito de reciclar as peças do micro-ondas ou simplesmente você joga fora ou vende no ferro velho? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é dar uma dica aos participantes do canal que quando você recicla essas peças, você ganha 10 vezes mais do que se vendeu micro-ondas inteiro ao ferro velho. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dêem o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Eu tenho por hábito reciclar algumas peças, eu nunca jogo fora ou vendo micro-ondas no ferro velho. Porque quando você vende o micro-ondas no ferro velho, você ganha por quilo. Se pesar 20 quilos, 1 real cada quilo, você vai ganhar 20 reais na venda do seu micro-ondas. Quando você recicla peças, um capacitor desse aqui usado funcionando, que você testa primeiro, ele custa algo em torno de 10 reais. Uma ventoinha aqui dessa, 10 reais, reciclada funcionando. Um magnetron desse aqui, algo em torno de 50 reais. Um transformador desse aqui funcionando, algo em torno de 50 reais. O switch da porta, algo em torno de 10 reais, reciclado. Ou seja, por alto, assim, chutando, você vai ganhar 200 reais se você reciclar essas peças, se você pegar essas peças usadas, testar e estiver funcionando, você consegue vender todas elas por algo em torno de 200 reais. Essa é uma ideia boa, simples e objetiva. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que não forem inscritos, se inscrever, divulgar nas suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva.